E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa O... A Cris, né? Ô Cris, você... Inclusive eu não tenho te acompanhado mais nas redes Mas você era mó ativa politicamente, não era? Eu era E aí o que aconteceu? Você andou perdendo os contratos e falou, chega Eu cansei Eu cansei, eu desacreditei É mó triste isso, velho, sério É, eu sei, mas é... Assim, eu falei isso ontem, inclusive Eu briguei demais Eu acreditei demais E aí eu desacreditei Falei, cara, isso aqui... Quando você começa a ver muita gente falando Vai ser diferente, não é Vai ser diferente, não é Vai ser diferente, não é Tem uma hora que você fala assim, cara É, cara... Esse é o sentimento E pra mim, essa é a maior culpa que o Bolsonaro tem no cartório E já perdendo aqui os likes dos bolsominions É, se você não sabe ainda que eu sou o inimigo número um do Bolsonaro Então, porra, tá desatualizado Mas enfim O lance é o seguinte, cara A pior traição que ele fez foi Não só trair, né? As pautas de campanha, etc Foi a traição com o povo que tinha esperança A gente tinha esperança pra cacete, bicho A gente tinha muita Cara, 2013, todo mundo saiu na rua Meio que sem pauta, né? Ah, o gigante acordou E lembra? Não era pelos 20 centavos E tarará Depois todo mundo foi meio que aprendendo Ah, entendi Eu não penso isso Eu penso mais pra cá Pô, são grupos diferentes, tal Não sei o que Legal 2016, cara Mais de milhão de pessoas na rua O cara ganha eleição E qual o sentimento que a gente tem hoje? Porra, meu Deu merda É, foi à toa É quase só É, mas também 2021 Não vou dizer que foi à toa Porque tinha outras brigas ali Não era só essa Mas é um sentimento assim de Não é à toa Porque assim Isso é uma coisa que eu sempre falo É claro que a polarização É um efeito colateral negativo Do debate político Mas faz parte do amadurecimento É melhor que a gente tenha a polarização E aprenda com ela Do que a gente sequer ter a polarização A gente não debatia política aqui Eu lembro Eu falo isso toda hora Quando eu era criança Eu assistia filme assim Eu assistia, sei lá O Scarface e tal E ele, né Que raiva de comunista E eu O que é comunista? Por que que é comunista? Por que que é um Por que que um chamou outro de comunista? Por que que o outro chamou de liberal? Por que que eu não tô entendendo? E quem sou eu, né? Exatamente, gente Eu não tinha a menor ideia do que era Então Eu acho que a polarização Claro Ela traz esse efeito Colateral De você brigar, etc Mas ela traz o amadurecimento O problema é que a gente fez Uma escolha muito Errada E eu sou parte Eu tenho que me desculpar Porque eu sou parte disso Eu tenho responsabilidade nisso Na escolha do Bolsa Você apoiava antes Na verdade é o seguinte A gente nunca apoiou o Bolsonaro Antes do segundo turno A gente em 2018 Inclusive A gente bateu muito no Bolsonaro Tem um vídeo inclusive do Kim Que ele apoiou demais na época Que Kim Entre Alckmin e Bolsonaro Ele, cara Não gosto De nenhuma dessas duas opções Mas ainda vou no Alckmin E todo mundo Que Não sei o que lá Em 2018 Nós tentamos fazer Um candidato do nada Que foi o Flávio Rocha Nós tentamos ainda Criar um candidato De primeiro turno Mas não deu No primeiro turno Eu votei no Amoedo Ninguém apoiou o Bolsonaro E aí quando chegou no segundo turno Era o Bolsonaro ou o PT Porra A gente apoiou o Bolsonaro Fizemos Cara Eu fui pro Nordeste Fazer campanha com o Bolsonaro Cara Tipo Eu já tava eleito Eu podia ficar em casa Esperando janeiro Assistindo o podcast Vendo os podcasts Não existia Mas tudo bem Mas poderia É E aí Não, cara Vamos trabalhar Vamos pra cima Vamos pro Nordeste Beleza Porque era uma campanha Anti-PT Exatamente Aí o cara A gente meio que Autorizou o Bolsonaro Ser o protagonista De uma campanha Que não era dele Que era muito mais Das pessoas normais mesmo E não desse bando De retardado Que apoia esse cara E infelizmente Deu no que deu Então Quando eu falo desse assunto Eu já começo falando Cara, eu peço desculpa Pra quem não ia votar no Bolsonaro E votou por minha E não que eu votaria no Haddad De jeito nenhum Que é outro lixo também Mas pra quem votou por minha causa São Paulo tá aí pra provar E falou Portura, eu confiei na tua indicação Eu devo desculpa a essa pessoa Porque meu Deus do céu O que que esse cara virou? Eu não sei qual opinião política sua Que eu não te conheço Da Cris Da Mel eu sei Mas o... Não, a da Mel Tá mais parecida com a da Iaça É, por quê? A da Mel Onde você se define aí? Eu tava falando isso ontem Eu não sei Como eu me defino Eu sei que eu sou contra O governo Bolsonaro Nesse atual momento Entendeu? Eu sou contra Fatores que aconteceram Em vários tipos de governo Atualmente Eu sou contra o governo Bolsonaro É, você não é uma pessoa ideológica Entendi Você é mais pragmática Que é Cara 90% das pessoas Sim O brasileiro Se sair na rua O cara não tá afim de discutir Marx ou Mises Ou o que seja O cara quer saber o seguinte Meu Eu quero trabalhar e ganhar dinheiro E fazer meu churrasquinho no domingo Em casa com meus amigos Exatamente É isso O problema é que o Brasil Por muitos anos Simplesmente ignorava a política Agora passou a não ignorar O que já é uma coisa positiva Mas a gente tem Mas você Desculpa Você não tem a impressão Interrupting Eu vim ensaiado com essa Pra falar em algum momento Você não tem a impressão Que Numa Eu tenho até medo de dizer Possível Mas enfim Numa Possível volta As pessoas não vão esquecer de novo o assunto Porque vai ser conveniente Como assim Possível volta Porque tem muita gente Que a gente sabe Que Não são alienados Estavam calados Porque era conveniente Sim E aí Quando entra um governo Que Essas pessoas não apoiam Elas criticam Duramente Que não sou contra O meu problema Não é quem está criticando agora É quem não criticava antes E que eu aposto Que vão parar de criticar Sem que for outro de novo Ah tá O que você está dizendo é o seguinte Entendeu? Vamos ser bem sinceros Uma galera que para esse governo não passa pano Mas para o próximo pode passar Que passava para o anterior Sim Isso é normal Isso pode acontecer E isso pode não Isso vai acontecer Vai acontecer Isso já existe Já tem gente Você pega por exemplo Esses caras Gregor do Vivier Você vai falar de corrupção do PT O cara Ele faz exatamente igual ao Bolsonaro O bolsonarista Ele O bolsonarista Você critica o Bolsonaro Mas e o PT? Você critica O PT para esses caras É porque o Mensalão É mas e aí Esse governo aí Bolsonaro Fascista Então Qual que é Qual que é a nossa luta diária O que a gente tenta fazer todo dia Cara não passe pano Um político E eu sou político E eu estou falando O político Ele não serve para ser idolatrado Ele não serve sequer para ser apoiado Ele serve para ser cobrado Ponto final Acabou Ele tem que servir o país Ele tem que servir a você inclusive Porque E é cara É um clichê Eu ouço isso Sei lá Desde que eu ouvi Gugu dadá Político cobre o político Tá Tá bom Beleza E o que a gente vê hoje? A galera Idolatrando cegamente E passando pano Tá errado E sempre Cara Isso é uma coisa que na história da humanidade Isso sempre foi assim Todas as vezes Todas as vezes Que um cara Comete um erro Para ele não perder um apoio Ele joga uma culpa Maior do que a que ele tem Num inimigo em comum Então vamos lá Eu sou bolsonarista E aí eu tô indo lá E tô vendo as merdas Do Bolsonaro O que que eu faço? É mais E o PT? O PT fez ainda pior Então a gente tem um inimigo em comum Mais forte do que o que você pode falar do meu erro Senão o nosso inimigo em comum vai ganhar O petista faz a mesma coisa Então Uma coisa que eu falo pras pessoas é Não faça isso Não limpe a merda de um no outro É um clichê exato Você já ouviu isso da sua mãe um milhão de vezes Um erro não justifica o outro Ponto final E eu realmente acho que Pode haver uma volta do PT ao poder Eu realmente acho Mas eu acho que diferente da primeira vez A gente já tá com as armas apontadas Sabe? Já tá tipo Vai, faz cagada aí O meu medo na verdade É porque nesse caso A gente teria menos apoio Não tô nem dizendo